Música Se um dia eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser teu par Perfeito E te amar Do jeito que eu imaginei Música Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Atrás de uma cortina Me perder No escuro com você Forro na fogueira Teu beijo e o desejo Em teu olhar As flores no altar Velma e grenalda Lua de mel Chuva de arroz E tudo depois E tudo depois Dama de honra Pega o porquê Ninguém mais feliz Que eu e você Ninguém mais feliz Que eu e você Eu e você Tchau 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 Tchau